O papel do cuidador, apesar da literatura científica abordar mais os aspectos negativos desse papel, alertando sobre a sobrecarga de papéis, alertando sobre a depressão, alertando sobre o estresse advindo com o processo demencial, nós também temos que levar em consideração que cuidar de alguém com Alzheimer pode trazer benefícios, pode trazer bem-estar. Certo dia, um filho me perguntou, é possível ser feliz cuidando de um pai ou uma mãe que tem a doença de Alzheimer? Sim, é possível ser feliz. É possível ser feliz porque a felicidade, ela acima de tudo, também é uma escolha. É possível ser feliz porque muitos filhos estão tendo ali naquele momento a oportunidade de agradecer ao seu pai e à sua mãe por tudo que ele desenvolveu na vida. Agradecer por todo o incentivo dado, por toda a história. Então, muitos filhos acabam vendo a oportunidade de cuidar do pai, uma oportunidade de reconhecer os erros do passado, uma oportunidade de dar um sentido à vida, um sentido ao viver. Muitos cuidam por prazer. É fundamental destacar que apesar de muitos cuidadores reclamarem dos sentimentos negativos diante do exercício do papel de cuidar, falando que esse exercício do papel de cuidar afeta o seu bem-estar físico e psicológico, muitos também falam dessa felicidade de cuidar da mãe, de cuidar do cônjuge, como se o cuidar fosse uma oportunidade de reflexão, de autoavaliação, de crescimento, trazendo benefícios e sentido para viver. Uma recompensa até mesmo de uma felicidade advinda com a alegria de fazer o bem. Como já dizia Érico Veríssimo, a felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Legenda Adriana Zanotto